Olá, Dossins, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Mr. Helps Playhouse Duvido passar por uns exatamente aqui Mais ou menos até que eu morri, né? Eu não sabia que se eu ficasse aqui no cantinho Ele podia me pegar, tá? Já o Elin ali do outro lado não tem nada ainda E agora a gente tem que pegar A penúltima fita, tem 6 fitas E essa vai ser a fita número 5 Ah, no caso eu tinha morrido Mas eu voltei tudo de novo Essas fitas são meio que meu save point Então, bora lá, bora ler, sem mais relongas Se você não viu outros vídeos, vai dar uma olhadinha Que tá muito legal Pra mim, não tô me divertindo muito Tô respirando rápido que eu corri pra cá É porque daqui a pouco vão sair Então eu tenho que gravar rápido, bora lá 19 de setembro Deixa eu abaixar o volume de precaução, né? Que o Mr. Helps tá voltando 19 de setembro Acabamos de receber a ligação A Esther faleceu durante o sono Os médicos não conseguiram diagnosticá-la E disseram que sua morte súbita Foi bem estranha, digo Bem ou muito, tanto faz Foi estranha do mesmo jeito Precisaremos contar a Ruby quando ela chegar da escola Não vai ser fácil para nenhum de nós Ah, aqui Troca Write is on the wall Writing is on the wall Encontra o segredo Está escrito na parede Nana looked into the fires of hell And she saw me Está escrito Nana, ou vovozinha Olhou nas chamas do inferno E ela me viu É agora para sair daqui Vai dar um pouco de trabalho Vai para o outro lado Vai para o outro lado Ah, eu vou ir para cá Ah, seu coelho É agora para eu sair Nossa, o jogo está travando Mas vai ser um problema depois Tá, eu lembro Se eu não me engano Tá Eu acho que até agora eu não perdi O jogo está travando muito Meu pai do céu É, Mr. Mr. O jogo está travando muito Não é bom você travar, né Porque senão Se não dá ruim Deixa ele passar Deixa eu conferir uma coisa Eu não acho que eu ativo Ele tá bem ali Tá, já ativei Eu não acho que eu consigo ativar todos os brinquedos Eu acho que é muito difícil Ah, o Mr. Rappi consegue ouvir esse brinquedo também Tá, eu acho que eu já ativei todos, não? Não consegui ativar todos Bora, menina Ele tá lá atrás Só por garantia, né? Tá vendo? Ele tá travando Pelo menos eu não paro, né? O importante é não parar, né? Tá, o som tá no máximo Ah, tá, ele tá vindo pra cá Ótimo Tá, agora que vai ser o problema Tá, bora Tá, aí eu fui sem querer, né? Eu consegui passar por tudo Mas por esse negócio, não Deixa eu ver se eu consigo fazer o final logo Tá, agora que vai ser um problema, tá? Vocês não fiquem assustados Não fiquem assustados agora, por favor Como o jogo tá meio travado Mas bora lá Deixa o bicho feio ir embora, tá? Não tô em perigo Ai, bora lá Um Dois Três Nossa, tá muito travado Sai, 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 menina Isso foi muito estranho Tipo, o jogo tá muito travado Tá, não tá mais Deixa eu pegar a última fita logo Porque aí salva o jogo Bora lá Última fita 22 de setembro A Ruby não tem se comportado bem Desde que recebeu a notícia Tivemos que confiscar seu estilingue Pois ela não parava de atirar pedras no coelho de tricô É, de tricô Não é de pelúcia, tá? Desculpa Ela disse que era para se proteger Mas ele é só um brinquedo Escondemos o estilingue Pois a Ruby já o pegou de volta uma vez Acho que a Diana A guarda-chave embaixo da ponta do corredor Antigamente esse áudio era diferente Antigamente dizia que A Ruby tinha medo do coelho E que ele, a esposa dele No caso o David É o pai da Ruby Tá gravando essa fita Diziam que estavam ouvindo sons estranhos à noite E que ele tinha uma arma E guardou no cofre Porém, por algumas questões O autor, o criador do jogo Resolveu mudar Então, tipo, ele tirou a arma Tirou o sangue que tinha Não só pra ficar mais feliz Mas também se acabou afetando o final Já que no final do jogo Como a Ruby tava com arma de fogo Ela acabava sendo presa Praticamente Porque os pais de ela Tavam lá mortos Tava sangue lá na casa E, tipo, ela tava com arma Então, claramente Iriam pensar que ela foi quem matou Então, esse era um final Bem chateado Porque a maioria das pessoas Não sabe Acha a chave no objetivo As pessoas não sabem Que tem aquele óleo na cozinha Que você pode Pegar pra fazer o melhor final Tá, deixa eu correr logo Ver se eu consigo encontrar Esse negócio logo Agora tá salvo Deixa eu ir pro menu Tá Tá salvo, então tudo bem Então, bora pra ver as conquistas Noise maker Ative 10 brinquedos Ative todos os brinquedos Eu não consegui ainda Talvez eu vou conseguir de novo Quando eu tiver que jogar o jogo de novo Vou tentar de novo Que eu saiba Eu já ativei todos Mas eu deve ter perdido alguma coisa Com certeza Acho que não, né Acho que daquela sala lá Faltou algum Ou será que não? Eu não lembro, tá Burn baby burn Ele vai fazer o final O run também acontece em todos Já peguei quase todos Só falta esse daqui Que eu acho que eu sei qual é Agora bora ver se eu encontro a chave No próximo vídeo Pra gente terminar o jogo No próximo vídeo Desculpa Vez um solucinho Vem, pressa um minhão A porta Pra ver Abriu sozinha Tá, né Tá, coelho Vai embora, por favor Ótimo Agora o vizinho começou a tocar som Maravilha Ou será que sai pra som Minha? Sem mais, desculpa Ah, é o vizinho mesmo Desculpa Eu sei que foi o som do jogo Que susto Tá, deixa eu ver se eu consigo Ai, coelhinho infeliz Vem aqui, ó menino Tá, o som não tá O jogo tá travando de novo Tá, ele foi pra lá agora Agora ele foi Tá, eu tenho que procurar a planta Tá, não vai ser muito difícil Eu lembro que tava bem no finalzinho lá Tá, consegui a chave Agora voltar lá com vida, né Eu tô caladinha porque eu não tenho o que eu falar Tipo, eu só tô pegando a chave e indo embora Tá, vamos torcer pra que ele vá pro outro lado, né É, tá indo, tá indo Eita Tá, agora que eu posso ativar o easter egg que eu tava falando Engraçado Quando aparece a aranha Era o Mr. Hop aranha Eu fico no meio do quarto Tá, bora lá Agora eu abro o... O armário Nossa, até eu achei bonitinho esse armário de roupa Por que tá aberto? O povo dos Estados Unidos Usa um armário aberto Gente, vai ter um monte de poeira Um monte de bicho Armário precisa de porta Ou será que o Mr. Hop arrancou as portas? Pronto Aí nesse cofre Eu acho que agora que vem o easter egg O segredinho, tá Eu tenho que colocar a senha que é 18 de abril O aniversário da Ruby que tava na geladeira Só que se eu colocar Acho que é 1987 Aí vai, aparece Tá, se prepara Porque se acontecer alguma coisa Eu não me responsabilizo Cadê? Ah, what's the bite? Conte o segredo Era o chapéu do bicho Era isso aí Será que eu consigo fazer de novo? Eu saio do armário Eu consigo fazer de novo? Um Nove Ou até porque antes aparecia um susto Daquele Favnatus and Freddy, sabe O bicho gritando, sabe Não acontece de novo Tá, bora lá 18 de abril Não lembro se era o contrário Nos Estados Unidos é o contrário Nossa Eu não consigo coisa Ah, o e-chilingue Que estilizado Objetivo Encontra o Sr. Hop Agora no próximo vídeo Olha o botãozinho do e-chilingue Que maneiro Tá, deixa eu mostrar um tuco pra vocês Antes da gente continuar Porque agora que vai ser A gente vai conseguir Mãe, minha mãe do céu Isso aqui eu não Isso é novidade Não tinha isso Tô com medo É pra... Abra Não, não vou fechar em nada não Ai, minha mãe do céu Tá Desculpa, gente Eu juro Eu não sabia que tinha esse negócio Foi o que eu disse, gente Foi o que eu disse O Mr. Hop Playhouse Passou por muita modificação Desde a última vez que eu vi Eu já vi que eu me emprego O Mr. Hop Mas foi há muito tempo Então tem muita coisa nova Que eu não vi Por exemplo Não tinha esse negócio de conquista Aqui antes Era tudo aleatório Você tinha que descobrir sozinho Nesse caso aqui Tem todos aqui Eu consegui todos aqui Falta esses dois Que eu vou pegar no final Que eu tô aqui tentando fazer Se eu conseguir passar Por aquela parte, né Óbvio Se eu conseguir, né O ativador dos brinquedos Eu não consegui Bom, no próximo vídeo Eu trago mais Ai, desculpa Tenho que aproveitar Falar apropriadamente E bom, docinhos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo eu trago mais Se mais é longa Eu não sei quanto tempo Tá ouvido Mas eu também tô com pressa Eu tenho coisas pra fazer Só teria um tempinho agora Pra terminar logo Porque tá perto Tem que terminar o jogo Pegar um dos finais Eu vou tentar fazer O final normal E tem um outro final também Que acontece Um negócio lá, enfim E tentar pegar O último easter egg Que é esse negócio Easter egg não Esse desafio aí Conquista Pra ativar todos os brinquedos E bom, beijo E até o próximo vídeo Tchau